O Museu de Arte Moderna da Bahia abriu uma nova exposição em celebração aos 100 anos de Mário Cravo Júnior. Não é isso, Costa? Volta ao vivo para falar com a gente, é contigo. Exatamente, Jonathan. De volta aqui no TV Notícias. Agora para falar de arte, como você bem trouxe agora há pouco, o Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAM, prepara esta exposição intitulada Mário Cravo Júnior, Legado 100 anos. É uma comemoração ao centenário de criatividade de Mário Cravo Júnior, membro da primeira geração moderna da Bahia. Ele completaria 100 anos em 2023. Mário Cravo, que nos deixou em 2018, foi um dos mais importantes artistas do movimento modernista na Bahia. Suas obras, não apenas as esculturas famosas como estas que vocês podem acompanhar agora nas imagens do nosso repórter cinematográfico Raimundo Nonato, mas também as pinturas, gravuras e desenhos que aqui estão expostos, que tem, claro, um impacto duradouro na cena artística da Bahia até os dias de hoje. Esta exposição, é claro, traz um retrato mais profundo de Mário Cravo entre os anos de 1980 e meados dos anos 90. Então, aqueles que veem a exposição esperando encontrar apenas aquelas esculturas mais famosas de Mário Cravo são surpreendidos. A exposição Mário Cravo Júnior, Legado 100 anos, está aberta ao público aqui no Museu de Arte Moderna da Bahia de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 6 da noite. Claro, uma oportunidade única de mergulhar na rica trajetória deste artista que marcou gerações e deixou um legado, Jonathan, inestimável para a arte da Bahia. Volto com você no estúdio. Valeu, Costa Filho. Está muito linda a exposição. Obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no TV Notícias.